A Glória de Deus, audiolivro de Kenneth Hagan, locução a Dailton de Jesus Segunda parte A casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé Para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus Segunda crônicas capítulo 5 versículo 13 parte B e versículo 14 Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa A casa encheu-se da nuvem e o átrio da resplandecência da glória do Senhor Ezequiel capítulo 10 versículo 4 Vejamos outra forma pela qual a glória de Deus pode se manifestar Em Atos 9, o relato do encontro de Saulo com Jesus na estrada de Damasco Nos mostra que a glória de Deus pode se manifestar como luz Quando Saulo viajava para Damasco em uma missão para perseguir os cristãos Foi surpreendido em sua viagem por uma luz do céu que brilhou ao seu redor Atos capítulo 9 versículo 3 Mais tarde, Paulo conta essa experiência a uma multidão em Jerusalém dizendo Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz Atos capítulo 22 versículo 11 Veja, Paulo não ficou cego por uma deficiência física em seus olhos Ele ficou cego por algum tempo porque a glória de Deus veio sobre ele Tive várias experiências em que a glória de Deus se manifestou como uma luz ofuscante Por exemplo, em 1940, a congregação que eu estava pastoreando no centro norte do Texas Experimentou a manifestação da glória de Deus Um jovem pastor, que era um judeu convertido, estava já há três semanas dirigindo cultos de reavivamento em minha igreja O jovem judeu estava para fazer o apelo quando de repente uma ofuscante luz brilhou no santuário Por um momento, ninguém conseguia enxergar nada A luz se foi tão rápido quanto veio E havia pessoas no altar sendo salvas Muita gente na igreja me disse mais tarde Não sabemos como aquelas pessoas chegaram até o púlpito Elas passariam por nós no corredor, mas sabemos que não passaram Como então aquelas pessoas chegaram ao púlpito Naquela fração de segundos Ao brilhar a luz celestial Ninguém sabe até hoje, exceto Deus Fala-se sobre sinais e maravilhas Aquilo foi um sinal e uma maravilha, não foi? Deus deseja demonstrar sua glória e poder sobre esta terra hoje Assim como vemos na Bíblia Sou da opinião que Deus quer manifestar mais seu poder e glória hoje Muito mais do que tem conseguido E se empenha em levar o corpo de Cristo a um estágio onde ele possa fazer isso Nessa geração, temos recebido revelação da palavra sobre o batismo do Espírito Santo E o falar em outras línguas Mas, me parece que só chegamos até a porta da esfera sobrenatural de Deus Há muito mais o que experimentar na esfera do Espírito de Deus Não estou falando sobre fanatismo Mas estou dizendo que chegamos apenas na fronteira daquela esfera do Espírito Onde habita a glória de Deus É como molhar somente a ponta dos pés na água E sair pulando e gritando Que maravilha! Mas, Deus quer que afundemos um pouco mais na água Em outras palavras, Ele quer que aprendamos a operar sobrenaturalmente na esfera do Espírito Conforme aprendemos a fazer isso Deus terá mais liberdade de demonstrar sua glória e poder em uma maior medida sobre esta terra Uma das chaves para experimentar mais manifestações da glória de Deus Pode ser encontrada no relato da dedicação do templo de Salomão Neste exemplo, enquanto o povo de Deus cultuava em uníssono A manifestação da glória de Deus foi anunciada Eles uniformemente tocavam as trombetas E cantavam para fazerem ouvir uma só voz Bendizendo e louvando ao Senhor A casa se encheu de uma nuvem A saber, a casa do Senhor Segunda Crônicas, capítulo 5, versículo 13 Enquanto o povo em uníssono Bendizia e louvava ao Senhor A glória de Deus encheu sua casa O mesmo princípio se aplica hoje Sob a nova aliança Sob a nova aliança Deus habita em seu povo Não em casas construídas por mãos humanas Segunda Coríntios, capítulo 6, versículo 16 E conforme os crentes cooperam com o Espírito de Deus E concordam entre si Quando se reúnem para louvar Abrem o caminho para que Deus manifeste sua glória Muitas vezes enfatizamos Que o Espírito Santo habita o crente individualmente E o ajuda na vida E isso é bíblico Pois a Bíblia se refere a cada crente Como o templo do Deus vivo 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 Todo crente tem uma unção individual A pessoa do Espírito Santo habitando nele 1 João, capítulo 2, versículo 20 e 27 Mas há também uma unção corporativa Que é muito mais forte que a unção individual E a unção corporativa se manifestará de forma grandiosa Quando os crentes concordarem entre si Nos dias de Salomão Havia um prédio chamado a casa de Deus Sob a nova aliança Nós crentes somos chamados a casa de Deus Hebreus, capítulo 3, versículo 6 Quando nos reunimos como um corpo de crentes Formamos uma casa espiritual E se estivermos em unidade Possibilitaremos a manifestação da glória e do poder de Deus Como vemos no livro de Atos, capítulo 2, capítulo 4 e capítulo 5 De 1937 a 1949 Pastoreei várias igrejas Mas consegui com apenas uma delas A igreja em Farmersville, Texas Chegar ao ponto da unidade e do louvor Que provoca a manifestação da glória de Deus Por causa da unção corporativa Nunca fui capaz de levar outra igreja que pastoreei Aquele ponto de louvor No entanto, uma vez Na última igreja que pastoreei em Van, Texas Eu consegui levar as pessoas ao ponto de a glória de Deus Se manifestar em nosso meio Nossa igreja e outra igreja Estavam promovendo cultos de confraternização E eu era o pregador O prédio estava cheio de pessoas E as pessoas estavam comigo em tal unidade No Espírito de Deus Que Deus pôde manifestar sua glória poderosamente Eu tinha acabado de terminar minha mensagem Profetizei em línguas Ungido pelo Espírito Santo E o outro pastor que estava comigo no púlpito Se levantou e deu a interpretação A interpretação foi sobre crentes concordando entre si De repente Foi como se um forte vento Soprasse pelo prédio Todos na igreja ouviram Experimentamos a manifestação do Espírito Santo De forma similar A que os crentes experimentaram em Atos capítulo 2 versículo 2 Que diz De repente Veio do céu Um som Como de um vento Impetuoso E encheu Toda a casa Onde estavam assentados Quando aquele vento Do Espírito Santo Soprou em nosso grupo Todos os pecadores Que estavam lá Foram salvos Todos os que estavam caídos Foram restaurados A comunhão Toda pessoa Que nunca havia sido cheia do Espírito Santo Começou a falar em línguas Todos os doentes foram curados A glória de Deus se manifestou em nosso meio de forma poderosa Uma mulher havia sido trazida ao culto em uma ambulância E estava deitada numa maca Havia feito seis cirurgias Os médicos lhe haviam dito Que tinha apenas mais dois meses de vida O corpo daquela mulher Havia definhado ao ponto de ela parecer a própria figura da morte Ninguém orou por aquela mulher Ninguém tocou nela Mas Quando o Espírito de Deus Soprou no prédio como vento Eita glória a Deus Ela pulou da maca E saiu correndo pelos corredores Completamente curada Aleluia Quando aquele vento Soprou no prédio Outra mulher que estava somente visitando a igreja Foi salva Cheia do Espírito Santo Curada E libertada do vício de fumar Ela fora membro De uma igreja De outra denominação E nunca havia estado em um culto Da igreja do Evangelho Pleno Até aquele dia Mais tarde Ela testemunhou Antes de vir para aquele culto Pensei que estava salva Porque pertencia à igreja desde criança No entanto Sabia que estava aprisionada Pelo vício de fumar E pela doença do corpo Mas Quando aquele vento Soprou sobre mim Disse ela De repente Percebi que nunca fora salva Dei meu coração ao Senhor E fui imediatamente Cheia do Espírito Santo E comecei a falar em línguas Aleluia Aquela mulher Continuou falando Quando cheguei em casa Depois do culto Percebi Que todas as minhas Deficiências físicas Haviam desaparecido E não só isso Mas Depois desta experiência Nunca mais toquei em um cigarro Nem mesmo a ideia de fumar Voltou a me ocorrer Glória a Deus Você consegue Perceber o que quero dizer com o poder da unção corporativa? Isso prova que quando os crentes estão reunidos em unidade A unção corporativa é muito maior que a individual que habita em cada crente Por isso, é muito importante que os crentes estejam em unidade e de comum acordo quando se reúnem Nos dias em um dia Nos dias em que vivemos Ocorrerão mais manifestações da glória de Deus como essas que compartilhei Deus quer poderosamente manifestar sua glória em nosso meio Creio que cada vez mais o corpo de Cristo está se preparando para que ele faça isso Estamos quase lá Estamos quase lá De fato, creio que estamos apenas a um passo disso Vamos todos buscar ao Senhor diligentemente e aprender os caminhos do Espírito Santo Vamos lutar para sermos de uma somente e de um só acordo como corpo de crentes É tempo de nos prepararmos para uma maior medida da manifestação do poder e da glória de Deus A serem anunciados nesta terra para que os do mundo creiam e aceite nosso glorioso e ressurreto Salvador Termina aqui o audiolivro A Glória de Deus De autoria de Kenneth Hagan Locução Adailton de Jesus Então, gostou deste audiolivro? Deixe seu comentário Sua opinião é muito importante para nós Ajude-nos a produzir mais conteúdo para este canal Curta e compartilhe os nossos vídeos Esta é a forma de nos incentivar a produzir mais vídeos para sua edificação espiritual Compartilhe os vídeos deste canal E que Deus te abençoe poderosamente em o nome de Jesus